Ficou em prisão domiciliária com recurso a pulseira eletrónica, um treinador de mira suspeito de abusar sexualmente de três rapazes. A Polícia Judiciária continua a investigar para apurar a existência de mais vítimas. O caso chegou à Polícia Judiciária depois de uma das vítimas ter denunciado o treinador. A vítima conheceu o suspeito no Clube de Aeromedelismo de Mira e acompanhava o homem em alguns eventos e provas da modalidade pelo país à semelhança de outros adolescentes fascinados pelo desporto. No entanto, terá sido nesse contexto e num desses eventos que o menor foi abusado sexualmente pelo homem de 52 anos em outubro do ano passado. O rapaz partilhou com os pais o que tinha acontecido e a queixa foi apresentada às autoridades. No entanto, quando o caso começou a ser investigado e por se tratar de um contexto que envolvia outros menores, os inspectores da Brigada de Crimes Sexuais foram mais além. Descobriram para já mais duas vítimas. Uma delas trata-se de um jovem de 15 anos em que os abusos sexuais se prolongavam à 5. Terão começado quando tinha apenas 10 anos de idade. O homem, natural de Vila Nova de Gaia, foi detido por suspeita dos crimes de abuso sexual de crianças e de menores dependentes. Ouvido esta quinta-feira em tribunal, o juiz de instrução criminal decretou como medida de coação a prisão domiciliária controlada por pulseira eletrónica. Além disso, fica proibido de contactar as vítimas e de aceder à internet. A polícia judiciária continua a investigar o homem para apurar a existência de mais vítimas.